Obrigada, pessoal. Boa noite, boa noite. Beleza, então vamos seguir. O legal é o time, uma parte responde no WhatsApp, outra parte a gente está compartilhando a tela. Bom, jornada Security by Design, né, é o tema da palestra agora. A gente vai falar aqui, a nossa agenda segue, e basicamente eu gosto de começar, assim, com algumas ciladas que a gente vê no dia a dia, né, para dar uma descontraída, e aí a gente entra na questão dos conceitos, né, que envolvem aí a questão do Security by Design, contexto, por que que hoje a gente tem mais essa preocupação, o que está trazendo a gente estar mais preocupado com isso. Os processos, os papéis e as responsabilidades, algumas ferramentas que as pessoas acham que Security by Design, que deve sair qual é a ferramenta. Então, estamos, eu gosto sempre de trazer um panorama de ferramentas aí, algumas recomendações de boas práticas aí, quando a gente está falando da jornada. A questão dos mitos, né, a gente enfrenta alguns mitos aí no dia a dia. Ele já fez minha apresentação, eu sou consultora, trabalho como consultora, né, nessa área de governança, privacidade e segurança, compliance, atuo também como GPO para alguns clientes, enfim. Tem uma sopa de letrinhas aí das certificações, que continuam em andamento, não para, a gente não para de aprender nunca, mas segue. Então, algumas ciladas do dia a dia, esses quadrinhos, para mim, são os melhores, né. Ele diz assim, Fake Securities, The Path to the Dark Side. Eu acho muito legal essas tirazinhas com ioda, né. A falsa segurança é o caminho para o lado escuro, falsas esperanças, né, falsas expectativas levam a falsas esperanças, e falsas esperanças levam a falsa segurança, e a falsa segurança leva ao sofrimento. Então, às vezes, as pessoas gostam de ter aquela falsa sensação de, eu estou seguro, não, isso é, está seguro, está tudo certo, o pessoal fez, está, é 100% seguro. Como o próprio Anquises falou aí, do bug bounty, né, a gente sabe que, por mais esforços que a gente faça em plano de programas, e etc., não dá para dizer assim, é 100% seguro, está tudo, fechou, fechou, tudo 100% seguro. Então, acaba caindo bem nessa outra tirinha aqui, né, o desenvolvedor aqui, eu sou, quem é o Jedi Master? Sou eu. O cara chega e pergunta, o que está acontecendo, né, o que está comemorando aí, aí ele diz, nós, nós tivemos um bug por duas horas, e ele consertou o bug, ele falou, não, não, deixa quieto, o bug continua lá, só mudou de lugar, mas deixa, deixa ele pensar, deixa ele sentir que ele fez algum progresso, né. Então, às vezes, me lembrei do que o Anquises falou aí, mas o bug vai aparecer de novo, né, então, é, às vezes o bug muda de lugar, aí é que a gente vai entrar lá na questão dos princípios de security by design, né, de corrigir as coisas da forma correta. Às vezes você soma reta, e quando você soma reta, o bug muda de lugar. ele continua existindo, mas o passo, né, o momento em que ele vai aparecer mudou, ele não aparece aos 10 segundos, ele vai aparecer aos 20, aos 30, aos 12 minutos, aos 5, enfim. Ele mudou o processo de execução ali, mas ele continua lá. Então, cuidado com essas ciladas. Por isso que eu gosto de começar com os conceitos, né. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que tudo que a gente está fazendo tem ciclo de vida, né. Então, o dado tem um ciclo de vida, a informação tem um ciclo de vida, ele começa com um dado, e no final a gente tem um conjunto de dados lá no banco, estruturado ou não, e informações, que é justamente esse conjunto de dados linkado aí que vai gerar uma informação para tomada de decisão, né. Então, quando a gente está falando sobre segurança e de jornadas é porque tudo tem ciclos, o dado tem um ciclo, a informação tem um ciclo, o desenvolvimento tem um ciclo, a aplicação, seja ela num site, seja ela online, offline, enfim, seja ela tem um ciclo, seja ela tem um tempo de vida, ela tem um começo, meio e fim. Em algum momento, você vai aposentar a versão 2.0 para ir para a 3. Então, a 2 morreu, você está na nova, começou o ciclo da 3. Essa é uma dificuldade que eu percebi aí ao longo do tempo com as pessoas que elas se apegam com as coisas assim, esquece que o negócio vai passar, entendeu, ele começa, você trabalha por um bom tempo nele, em algum momento ele vai ter que parar, você vai ter que aposentar ele. E aí vem o conceito de segurança, né, normalmente quando a gente fala de segurança, a gente só lembra do DIC ou do CID, depende da sequência, né, disponibilidade, integridade e confidencialidade. Só que a segurança da informação, ela ainda tem a questão da autenticidade e do não repúdio. As pessoas esquecem desses dois fatores aí. O que a segurança da informação visa proteger, né? Manter a disponibilidade da informação, a integridade e a confidencialidade. E autenticidade e não repúdio. Porque se eu quebro a autenticidade, eu posso sujeitar aquela informação ao não repúdio e comprometer a integridade dela, ou comprometer a confidencialidade dela. Então, apesar dos três serem mais conhecidos, cinco são muito importantes quando você fala de olhar para a segurança da informação de uma forma mais ampla. E aí, por quê? Porque a segurança da informação, por que que eu coloco essa questão dos ativos aqui? Porque antigamente a gente falava segurança de TI, né? Eu vi no tempo lá que segurança de... era o firewall, né? Era o CPD, sou da época do CPD. O Anquise falou, eu me lembrei, falei, não parece, graças a Deus, mas eu sou da época do CPD. Então, naquela época, a segurança era o quê? Era um firewall, um activity directory lá com a GPO, um backup, enfim. E um antivírus nas máquinas, normalmente era o Norton Corporation, naquela época que dominava, ou o McPhee, McAfee, enfim. Era isso. Hoje, quando você fala... A segurança deixou de ser da TI, ela passou a ser da informação, porque a informação, o perímetro dela mudou. Eu tenho cloud, eu tenho cloud público, eu tenho cloud privado, eu tenho mobile, eu tenho bio-G. Sabe, assim, o perímetro explodiu. As pessoas são ativas de informação também, porque tem aquela informação que está na cabeça das pessoas, que você não consegue chegar lá, olha, cara, você vai ser da empresa, né? Então, peraí, deixa a gente só fazer um download do que está aí na sua cabeça, para cá, que essa informação é da empresa, tem que ficar aqui. Não existe isso. E aí, você entende realmente que a informação está muito mais fluida, tem muito mais perímetros aí para cuidar. E aí, você está pensando no risco do ativo, na ameaça, na vulnerabilidade, nas contramedidas, quando você está falando de segurança. E aí, quando você está falando do ativo, você está falando de hardware, de software, e hoje você está falando de pessoas. Tem a questão da cibersegurança, né? Que é a questão da proteção dos sistemas de computador contra roubos ou danos. E aí, a gente está falando de um ambiente virtual, de hoje você está falando de cloud, seja ela pública ou privada, você está falando de ambientes compartilhados, de compartilhamento de dados em nuvem, drivers e etc. Então, quer dizer, hoje, quando a gente fala de segurança, a gente está muito mais preocupado com o ciber, com aquilo que está no virtual. Isso é o que preocupa bastante. E preocupa de uma forma que, quando a gente pensa assim, ah, pô, como é que eu faço? Cara, eu estou fazendo certo, eu não estou fazendo certo. Assim, o certo é aquilo que cabe para a sua empresa, para o contexto, para o seu contexto de riscos. Um modelo que eu gosto, que eu boto a figura aqui para trabalhar a questão da cibersegurança, é o do nicho, né? A questão de identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Quer dizer, quando você fala de cibersegurança, você está falando de um espaço muito grande, muito amplo hoje. E é uma coisa que você tem que olhar quando você está olhando, por exemplo, um ciclo de vida de desenvolvimento. O que eu estou fazendo aqui? Ah, é uma aplicação. Ah, é uma aplicação web. Então, além da segurança, das camadas de segurança aqui, de infraestrutura, de hardware, que vai suportar a aplicação, da aplicação, eu tenho que me preocupar com esse ambiente cibernético que eu vou colocar essa aplicação, porque ela é web. Então, eu tenho que me preocupar com os fatores de risco, as ameaças, as vulnerabilidades desse ambiente. E, às vezes, isso é deixado de lado. Outra coisa que é importante, que eu acho interessante, é o conceito de deve-se-recopse, né? Muita gente diz assim, não, a minha empresa faz, é, foi, foi, faz, como ela botou um pen-teste lá no final. Nossa senhora, sensacional esse deve-se-recopse, esse contexto de deve-se-recopse, enfim, é um pen-teste no final, eu não quero nem saber do resto. Você tem horas que eu me pergunto sobre isso, né? Bom, e aí você pensa assim, cara, tá, beleza. O que é deve-se-recopse de verdade, né? Primeiro, você tem que vir do conceito de DevOps, né? Se a empresa entender o que DevOps é uma cultura, que envolve um conjunto de práticas aí, continuous integration, continuous delivery, continuous deployment, que envolve, né, esse processo, um conjunto de práticas, essas práticas, boa parte delas são automatizadas, e tudo mais, inserir segurança nesse contexto, vai ser algo mais tranquilo. Agora, se a empresa está achando que DevOps é um cargo, então, deve-se-recopse vai ser provavelmente um cargo também. Né? Então, quando a gente está falando do sec, de inserir deve-se-recopse, de colocar a segurança nisso, a gente está falando muito mais do que botar um pen-teste lá no final do teu ciclo de vida, ou antes de ir lá no teu continuous delivery no final dele, antes de ir para o deployment realmente em produção. é você colocar a segurança em cada fase dessa, do teu ciclo de desenvolvimento aí. Pô, o que que eu posso fazer durante o planejamento sobre segurança? O que que eu posso fazer durante o design? O que que eu posso fazer de segurança durante o build, durante o teste? Né? Secure Development Operation. Gente, desculpa, que eu estou olhando os comentários. Aí, eu tento acompanhar, né? É interativa aqui. Eu olho, faço a apresentação e vou vendo os comentários aqui para não deixar ninguém no vácuo. Isso acontece com as pessoas que são ligeiramente ansiosas. E aí, beleza. Alguns conceitos, né? A gente entendeu que deve ser COPS, não é só eu botar o pen-teste lá, que envolve uma cultura de DevOps, mais uma cultura de segurança. A gente entendeu mais ou menos o conceito de cibersegurança, de segurança, de ciclo de vida, de ciclo de desenvolvimento, de fasear isso. Beleza? Aí, a gente chega no conceito de Security by Design. Quando a gente fala de Security by Design, são dez princípios, que, por sinal, faz parte aí do material da OASP. Que o primeiro é minimizar a superfície de área de ataque. Quer dizer, a partir do momento em que eu consigo controlar as minhas áreas de ataque, que eu consigo minimizar a exposição dessas superfícies de área de ataque, que eu identifico, que eu minimizo, eu já cumpri aqui o primeiro princípio. estabelecimento de padrões, quer dizer, quando eu escolho uma metodologia lá, pô, eu vou fazer deve ser COPS, de verdade. Eu olhei para as fases que tem meu ciclo de vida e desenvolvimento, e eu fui colocando a segurança, eu estabeleci padrões de segurança para cada fase dessas. E aí, eu consigo atuar também com a questão da defesa em profundidade e do princípio do menor privilégio. Por que da defesa em profundidade? Porque, se em cada fase eu estou inserindo não só requisitos, mas controles de segurança, eu estou colocando a minha defesa em camadas. Ou seja, ela está do mais fundo ao mais raso, eu tenho itens de segurança. Eu não estou dependendo lá só do FIRO, ou só, sei lá, do AF, ou só, enfim. Eu não estou dependendo de uma camada, só da camada de aplicação, só da camada de enlaço, de transporte. Não, eu distribuí a segurança em várias camadas para garantir ela. Isso não quer dizer que não vai vazar, que eu não vou ter problema, não é isso. Isso só quer dizer que dentro do que eu tinha disponível, eu consegui distribuir a segurança em várias etapas do meu processo para no final eu estar mais, pelo menos, confiante do que eu estou entregando. Não vou nem dizer seguro, né? Mas confiante do que eu estou entregando. Eu estou entregando uma coisa que dentro das possibilidades foi feito o melhor esforço de segurança. Aí entra o falhar com segurança, né? Beleza, deu... Cara, mesmo com todas as camadas, falhou. Então, por favor, fale com segurança, fale com dignidade. Não seja aquela falha que vai lá e abre o banco, que vai lá e expõe o PEF do servidor, que expõe o caminho, que expõe... Enfim, falha, mas tipo, falha igual caixa preta de avião, sabe? Fecha lá, que tem que alguém achar e depois decodificar, enfim, fecha. Falha, mas se fecha. Desarma, mas sem expor a aplicação, né? Não confie nos serviços, ou seja, aqui entra muito na questão da gestão de configuração, gestão de build, quer dizer, ah, não, isso aqui é uma library, esse cara aqui eu já conheço, já uso, não inspeciono o pacote e boto dentro da minha aplicação. Isso aqui eu vi acontecer em 2018 com o pessoal que estava usando lá a questão do Node.js, que fazia... pegava direto do repositório do Node.js e aí invadiram o repositório do... Alguém comitou alguma coisa lá no Git, subiu para o repositório do Node.js uma versão que tinha uma falha lá que foi explorada, uma vulnerabilidade lá e aí, resumindo, a galera fazia devals, né? Pegava, ó, puxava, tudo automatizado, bonitinho, na hora de fazer o build, o repositório ia lá no repositório do Node.js, direto, baixava, fazia o build, o deploy era linda em produção. Na verdade, eles só conseguiram botar bunds mais rápidos em produção. No Brasil, isso foi pouco sentido em 2018. Não foram assim... Pelo menos que eu ouvi, não foram tantos clientes que perderam com isso. Mas fora do Brasil, teve muita gente. Então, por quê? Porque os caras fizeram não confiar, fizeram confiar no serviço em vez de não confiar no serviço. Aí, outra coisa é a questão da separação dos deveres, né? Que eu falo, quando eu falo, por que eu falo de DevSecOps e DevOps aí? Porque as pessoas não entenderam a questão da agilidade e DevOps e DevSecOps. Ele acha que é assim. Quem é que desenvolve? Desenvolvedor, né? Porque código, aplicação, beleza. E o banco? Ah, banco de dados, cara, o negócio é ser NoSQL. NoSQL é o quê? JSON? JSON? Então, quem faz? Desenvolvedor. Beleza. E a infra? Não, a infra é código, pô. E aqui é DevOps. Então, DevOps é código, é o desenvolvedor. E veja, o desenvolvedor está fazendo a aplicação, o banco, e cuidando da infra. Já vi isso dar ruim para caramba. Demar da conta. Porque o desenvolvedor aprovisionou um banco dentro de um container, dentro da mesma VM da aplicação. Ele falou assim, mas está separado. Eu falei, está separado pelo quê, Jesus? Fala para mim. Está separado pelo container. Muito legal, sensacional. Quando subiu, caiu. Porque o banco comeu toda a memória da máquina virtual que ele achou que estava tudo certo, só porque ele containerizou, ele tinha separado. Então, assim, é um conceito básico que a gente aprende na faculdade, né? Olha, gente, a aplicação fica numa máquina, o banco de dados fica na outra máquina. A pessoa achou que com um container ele tinha resolvido esse problema, só que ele esqueceu que o container estava na mesma máquina virtual. Então, quando a gente fala de separar os deveres, não é só esse dever, aplicação, banco, API, enfim, etc. É o dever também de quem está projetando isso, de quem está desenvolvendo isso, a questão do papel e responsabilidade. Por isso que eu gosto de colocar nisso. Quando você está falando da jornada, não é só eu colocar as minhas fases, dizer que eu botei requisito de segurança aqui no planejamento e botei controle de segurança aqui, botei teste automatizado aqui de segurança desgastido. Não, é separar também as responsabilidades das pessoas que estão aí. Porque senão, o cara que faz tudo, ele não faz nada. Uma hora, ele está segurando um monte de pratinho e vai deixar um cair. Evite, né, a questão de evitar a segurança por obscuridade. não, a segurança, a aplicação da segura, por quê? Porque eu tenho acesso ao código. A segurança não pode, a segurança da aplicação não pode estar atrelada à questão de você ter acesso ou não ao código fonte da aplicação, né? Isso é muito diferente. É a sua, por isso que a gente fala da questão da segurança em profundidade, nem camadas. Uma das camadas é ter acesso ou não ao código, é fazer um white box. eu tenho outras camadas aí de teste, white box, black box, enfim. Então, evitar essa questão. Outra coisa é manter a segurança simples, né? Aí entra o conceito que eu vou falar depois que é a questão de usabilidade da segurança. Ah, não, a segurança não é assim, agora você cospe aqui, pisa ali, agora dá dois pulinhos. Não dá para fazer muito por fora, você tem que fazer o máximo possível embarcada no design, porque a pessoa use e não cria atrito, né, para usar. E correção dos problemas de segurança da maneira correta, para não acontecer aquilo que eu falei lá na tirinha lá no começo, oscilada, né? O cara marreta um negócio lá e diz, olha, está aqui, está corrigido. Na verdade, ele fez um workaround, vulgo em português, gambiarra, e deu certo. Deu certo até acontecer a próxima falha, né? Ou até o bug mudar de lugar. Ele antes acontecia aos cinco minutos de execução, ele vai começar a acontecer aos dez, aos quinze, aos vinte, mas enfim. Então, essa é uma grande questão aí de script by design para a gente pensar. E aí, quando a gente está falando disso, a gente tem privacy by design também, que a gente pensa assim, ah, mas, beleza, falei da segurança e tal, por que eu tenho que falar de privacy? Aí depois eu falo no contexto da lei, né? Porque hoje, né, tem leis, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, sobre a privacidade. E aí, uma falha de segurança pode vazar dados, como promete a imagem, tem multa, tem umas coisas. O que eu tenho que pensar além da segurança por design? Desenhar toda a minha segurança? A privacidade. Quando a gente fala de, o primeiro princípio da privacidade é proatividade, não é reatividade. Ou seja, já que eu estou colocando a segurança em várias camadas, em várias fases, eu estou levando em consideração a privacidade aí? Ou eu só vou agir depois que der ruim? Depois que vazou? Será que quando eu desenvolvi, quando eu pensei tudo lá, eu pensei na minha criptografia em trânsito, na minha criptografia em repouso, utilizar duplo fator de autenticação, melhorar? Quer dizer, não é que você, você vai dificultar falhas, você vai dificultar exploração de vulnerabilidade. Então, assim, quando a gente fala de prevenir, não remediar é isso, eu não vou pensar depois que a aplicação está feita, agora a gente já construiu a aplicação, agora, ah, cara, tinha que criptografar o negócio, agora, vai ter que fazer tudo de novo. Então, assim, quando você pensa privacidade, desenhando o teu ciclo, o teu processo, a tua aplicação, enfim, junto com a segurança, você consegue dar uma conformidade melhor. e a privacidade embarcada no design, segurança fim a fim, ou seja, proteção durante o ciclo de vida completo. É da hora que eu penso num produto, num serviço, até a hora que eu entrego ele em produção e enquanto ele estiver em produção, ou seja, até ele morrer, até o ciclo de vida dele acabar. E aí, na hora que o privacy by design fala segurança fim a fim, ele chama o conceito de security by design. Então, são dois princípios que eles trabalham muito interligados, são quase sem a mesa na história. Em respeito pela privacidade do usuário, privacidade como configuração padrão, que ele vai muito de encontro com a questão de proatividade e não reatividade, ou seja, por padrão, as configurações mais altas de privacidade devem ter aplicado. Não é, ah, eu entreguei uma rede social, então agora tudo é público. não, por padrão, as coisas têm que vir somente para o usuário e ele, como dono do dado, titular, ele decide, ah, eu quero compartilhar isso com quem? Só com o grupo família, só com os amigos, só com alguém que trabalha, enfim, essas regulações aí, esses ajustes que nós vamos fazendo na privacidade daquilo que a gente quer ou não compartilhar, isso faz parte. É, funcionalidade completa, né, a questão da soma positiva não soma zero, que é a questão de, olha, veja bem, ou vai funcionar ou você vai ter privacidade, as duas coisas não vai dar. Não dá para ser assim, né, não dá para dizer assim, olha, eu te dou privacidade ou eu te dou segurança. Quando a gente está falando de privacy by design, tem que ser as duas coisas, o negócio tem que funcionar, ok, legal, bacana, seguro, para garantir minimamente a privacidade da pessoa que está usando. Não dá para dizer eu te dou uma coisa ou outra. e visibilidade de transparência, né, mantenha claro, mantenha claro. Ou seja, olha, gente, aqueles disclaimer, avisos legais de privacidade quando você entra no aplicativo, eu até elogiei o Anquise quando eu uso o C6, né, e aí, o aplicativo deles, alguns aplicativos mobile já estão te forçando a atualizar o aplicativo antes de usar. Quer dizer, eles já estão executando o security by design porque eles estão chamando lá o ASP Top 10 Mobile. Olha que legal. E aí, quando ele atualiza, ele me diz o que ele está atualizando, olha, você tem que atualizar porque foram corrigidos isso, foi corrigido aquilo, pá, não sei o quê. Olha que legal. Você consegue ter visibilidade, dizer, pô, eles corrigiram o problema, tinham problemas, eles identificaram, tal, ele está me pedindo para atualizar para não usar o aplicativo desatualizado porque eu corro risco. Então, essa questão de privacidade é muito, hoje, assim, a gente acordou porque tem lei, né, a gente está falando do Brasil porque tem lei, mas, assim, fora do Brasil é uma realidade, até porque a gente tem outras questões, né. Aí entra no contexto, justamente, por que a gente está tão preocupado com uma jornada de segurança, né, de security by design, de desenhar a segurança do início ao fim, pensar nos papéis e nas responsabilidades, pensar nas camadas de segurança, distribuir ela, pensar na privacidade por causa da lei, né, que está todo, tem todo um jabuti aí no meio na história das PLs, mas, ou ela entra em agosto, ou ela entra em janeiro, ou ela entra, não, agosto, janeiro, de 2021, com multa para agosto de 2021, ou entra em 2021 em agosto, ou entra em 2022, tem para todos os gostos aí nas PLs. Só que tem uma coisa lá engraçada, das 22 emendas, ele chama emenda, eu chamo remenda, tá, gente, desculpa. Os 22 emendas que tem lá, 20 estão pedindo o adiamento da lei, mas tem dois que estão pedindo o adiantamento. Veja se passa o adiantamento da lei e não o adiamento. Eles não vão postergar, eles vão adiantar. Rapaz, eu tenho muita empresa, não é pouca, não, correndo da sala para a cozinha. Bom, a lei geral de proteção de dados, como aqui eu estou mostrando para vocês, está restrita ao Brasil, né, dados pessoais, porém, só ressaltar uma coisa aqui, ela se aplica ao dado coletado no território nacional ou ao tratamento realizado no território nacional, mas ela não se aplica só a brasileiros, tá? Ao contrário da GDPR que ela diz que se aplica a cidadãos europeus que fazem parte da UE, da União Europeia, a nossa lei, ela se aplica para dados coletados no território nacional. O que isso quer dizer? Se um gringo vier aqui, o dado dele vazar aqui, ele pode processar a empresa aqui, apesar dele não ser brasileiro, mas o dado dele foi coletado aqui ou foi tratado aqui. Então, as empresas têm que ter cuidado com isso, né? E o que que está fora do contexto da lei, né? O que que, ao que a lei não se aplica? Se o dado, se a coleta de dados do tratamento foi realizada por pessoa natural para fins particulares e não econômicos. Por isso, há bem, particular e não econômico. Realizados para fins exclusivamente acadêmico, jornalístico e artístico. Realizados para fins exclusivos de Segurança Pública, Defesa Nacional, Segurança do Estado, Atividade de Investigação e Repressão e Infrações Penais. Cuidado com essa parte, porque teve gente que deu uma pulada aí com a história do IBGE, das operadoras e tal, pai, igual eu falei, olha, a lei prevê, mesmo sem a lei prevê, a LGPD prevê isso, que entra nessa exceção aqui, de segurança, de defesa, enfim, de segurança, porque aí entra uma questão de saúde pública, que aí entra uma questão de defesa, enfim, não foi adiado ao senhor, a MP, ela tem 60 dias, renovável por mais 60, se não virar lei caduca, 3 de maio de 2021, não foi adiado, veja, até a MP caducar, é 3 de maio, tá, só para deixar claro, o pessoal até fez um fluxograma de tanta PL que tem, para explicar, olha, se a MP, ela pode perder a validade, então tem isso, tem a PL daquilo, tem não sei o que, tá, o samba do crioulo doido, se você ver a quantidade de PL e MP que tem, tá uma beleza, tá uma coisa assim, linda, eu nunca vi um home office tão produtivo como este do legislativo, mas não vou entrar nessa questão, então, assim, essas são as exceções da lei, né, e também se for proveniente de fora do território nacional, então, é, cuidado com as exceções, as exceções são essas, a lei é muito explícita sobre o que é exceção, então, é, fora isso, o resto está dentro do contexto. E aí, eu falo aqui de, do processo de desenvolvimento, né, do ciclo de vida de desenvolvimento seguro, aqui eu falo do processo não como um conceito, mas como um processo mesmo, quer dizer, a partir do momento que você diz assim, não, eu realmente quero adotar os princípios lá do security by design, colocar pessoas com papéis definidos, eu quero que o meu ciclo de desenvolvimento contemplem questões de segurança. Então, eu tenho que pensar em avaliação de risco, modelagem de ameaça e revisão, análise estática, teste de segurança, revisão de código, configuração de segurança, avaliação de segurança do ambiente, treinamento e conscientização, requisito, design, codificação segura, teste, quer dizer, eu tenho que definir dentro do meu ciclo de vida de desenvolvimento, como que eu vou inserir os requisitos, as atividades para colocar segurança nas minhas fases que compõem o meu ciclo de vida de desenvolvimento, né, e para eu fazer isso direito, né, para eu dizer assim, cara, eu faço deve ser coves, por quê? porque eu inseri a segurança de verdade, do início ao fim, eu estou seguindo os princípios, eu sei quem são os usuários, eu separei os ambientes, eu separei a responsabilidade das pessoas que acessam esses ambientes, quer dizer, eu consigo ver o meu ciclo de desenvolvimento, ver o ciclo da minha aplicação aqui, eu tenho requisitos para isso, né, então, pensar num ciclo de desenvolvimento seguro não é fácil também, porque ainda mais se a empresa quiser certificação, né, tem BMI, tem do CMMI, tem da Microsoft, tem nove, se não me engano, são nove modelos de maturidade para maturidade, capacidade para ciclo de vida de desenvolvimento seguro, então, assim, preciso seguir um? Não necessariamente, você pode olhar para um, tomar ele como modelo e estabelecer o seu. Outra coisa que eu chamo, que eu trato aqui nessa apresentação da jornada, pensando na jornada de segurança do início ao fim, desenhando ela, é o conceito de usable security, né, que é entrando naquele princípio lá do security by design de manter a segurança simples, e aí entra a questão da usabilidade da segurança, né, segurança e usabilidade entram em harmonia quando um sistema interpreta corretamente, corretamente, os desejos e expectativas do usuário, veja que coisa bonita, interpreta corretamente as expectativas do usuário, o sistema tem que ser capaz de restringir o acesso a operações com efeitos indesejáveis, ou aquele famoso rollback, tipo assim, deletei agora, tem que ter um undelete, ou, né, um desdeletar, um não deletar, um recuperar, um recover, né, esse é um princípio que a gente está falando do próprio security by design, quando eu falo de falhar com segurança, eu tenho que pensar na usabilidade para o usuário, pô, ele deletou uma coisa que vai causar uma falha, eu tenho que avisar isso para ele de alguma forma, de uma forma que ele entenda, então eu tenho que compreender o modelo mental dele, conhecer o usuário, decisões baseadas nas ações do usuário, usabilidade, melhorar o acesso a operações com efeitos desejáveis, quer dizer, se eu quero que a minha aplicação esteja segura, não basta só eu desenvolver ela com camadas de segurança, com papel, com responsabilidade, com teste, com monitoração, com isso, com aquilo, eu tenho que pensar na usabilidade dela, de quem vai usar a aplicação e de quem está usando o ciclo de vida também, porque, às vezes, a gente fez tudo isso e o usuário vai lá, o problema é o usuário, né, tipo, é, justamente, entra a questão do user experience, da experiência do usuário com a segurança, elas têm que estar juntas, porque senão o cara pega o sistema e diz assim, ih, não sei para que serve isso, aí ele enfia o negócio lá e quebra a aplicação, ou ele bota a senha, né, no post-it, do lado do computador, essas coisas assim, que é o usuário, então, quando você está falando de usabilidade da segurança, é você tornar ela fatível, acessível para ele, não complexa, e aí você atende aquele princípio lá, mantenha a segurança simples, Arquitetura de segurança, né, pensar a arquitetura de segurança como um processo também, faz parte da arquitetura corporativa, a arquitetura de segurança da informação, com foco na segurança em toda a empresa, então, quando eu falei lá para a gente olhar para o ciclo de vida, pô, eu tenho que pensar aqui, como é que é a minha arquitetura de segurança, e aí a minha arquitetura de segurança, ela vai além de dizer, não, eu tenho tanto Spiral, UOF, NGF, WTM, tal, pai, gol, não, eu tenho que olhar aqui, começa aqui, dados, pessoas, a minha arquitetura corporativa, como é que ela se alinha com o meu processo, padrão de negócio, como é que ela se alinha com a minha arquitetura da informação, e nessa arquitetura da informação, entra aqui classificação da informação, manuseio, fluxo, para poder ela se alinhar com as minhas ferramentas, ou seja, com a minha arquitetura tecnológica, porque do outro lado a minha arquitetura tecnológica vai se expandir em arquitetura de dados, arquitetura de software e arquitetura de infraestrutura, para eu ter saída do outro lado de informações. Então, quando a gente pensa na questão da arquitetura de segurança, a gente tem que olhar meio assim, meio Big Brother, meio de cima assim, tentar olhar como um todo e alinhar essas expectativas aí, né? Um outro processo importante, quando a gente está falando de segurança, é fazer gestão de risco, porque como já foi falado, não existe 100% de segurança. Arquitetura de segurança, alguém já viu ou aplicou, sabe? Não, ainda não vi, Érico, mas vou colocar na lista, eu sou a pessoa que vai lá e força as coisas, né? Então, vou colocar na lista, eu estou terminando o curso de Usable Security da Universidade de Maryland, aí. Então, quando você está falando de segurança, você tem que ir pelo risco. Qual é a aplicação? A minha aplicação não é web, ela é mobile, ela é desktop, ela é intranet, ela é... Porque eu tenho que ver que riscos ela está exposta, eu tenho que fazer a gestão desses riscos para pensar lá na hora de eu elencar todos os requisitos funcionais, não funcionais, de segurança, enfim, porque eu tenho que pensar riscos, ameaças, vulnerabilidades, aí eu vou fazer análise de impacto. Opa, isso aqui é mais arriscado, o peso desse risco é maior, a probabilidade de ocorrer um evento com impacto negativo, indesejado, é grande, pode ter uma perda financeira, pode ter risco, opa, então eu vou priorizar as questões que têm maior risco para a segurança, que pode ter maior impacto para a empresa. Então, isso faz parte também quando você está olhando para um ciclo de vida, porque como o próprio Anquises falou, às vezes a empresa não pode ter todos os papéis de responsabilidade, ou, sei lá, ela tem um budget enxuto, uma área enxuta, enfim, então você tem que ir pelo risco, como é que você vai conseguir ver o que é mais importante para você? Você vai ter que aplicar uma gestão de risco, minimamente, você não vai conseguir abraçar tudo, as empresas têm limitações, quando a gente fala de risco, a gente tem risco tecnológico, dentro do risco tecnológico a gente tem risco de cyber, risco na parte de infra, na parte de pessoas, risco na parte de software, risco na cloud, risco nos serviços que você compra, enfim, tem N riscos dentro de tecnológico ali, risco ambiental, risco social, risco político, risco de reputação legal, operacional, risco econômico, enfim, quando você fala de risco você tem vários, mas quando a gente está olhando especificamente para a segurança da informação, a gente está preocupada com risco tecnológico e um risco legal aqui, um pouco dos dois, que vai impactar também no econômico, de repente, você tem uma multa aí que pode impactar na questão de liquidez da empresa, etc., como foi o vídeo Facebook, para quem não acredita nisso, né, o Facebook lá que ano passado, depois daquele 5 bi, né, a União Europeia, teve que chamar os acionistas para ele e dizer assim, olha pessoal, então, vejam bem, sabe aquele lucro que a gente até não vai mais, porque, deu uma baixadinha aí, porque a gente teve que pagar uma multa ali na União Europeia, para a França, para, esqueci, acho que foram três estados que multaram o Facebook, fora nos Estados Unidos, então, com isso aí, sabe, o nosso lucro não vai ser bem aquele, veja, então, o risco tecnológico aqui, ele pode sim se juntar com outros riscos, então, essa visão mais ampla de riscos é importante, a papel de responsabilidade, né, o Eric estava falando aqui da história do arquiteto de solução, está aqui, chegou, olha que legal, eu coloco alguns, tá, que eu vejo que com essa questão do DevOps, da história do cara fazer tudo, do time empoderado, outro organizado, outro isso, outro aquilo, o pessoal confundiu alguns conceitos aí de agilidade com DevOps, e aí, né, você vê um negócio meio complicado, em algumas empresas, então, assim, minimamente, você tem lá os analistas, né, de negócios, de requisito, de qualidade, de compliance, de governança, de segurança, de infraestrutura, de desenvolvimento, você tem lá a questão dos arquitetos de dados, né, você tem lá a questão do arquiteto de software, do arquiteto de infraestrutura, do arquiteto de solução, não é a mesma coisa, tá, eu já entrei em projeto que justamente, como eu falei, ah, quem faz o banco, ah, no, no SQL, Jason, desenvolvedor, e aí, no final, deu um ruim muito grande, porque não tinha arquitetura de dados, e eles estavam usando bancos diferentes, históricos, confundiram o conceito de históricos com banco de dados, enfim, deu uma grande confusão, e não foi por falta de aviso, avisei, falou, esse projeto precisa de uma arquitetura de dados, esse projeto precisa de uma arquitetura de dados, não tem modelagem, não, mas, no SQL é skimless, eu falei, sim, ele é skimless por default, seu negócio é skimless, se o seu negócio não tiver meta, objetivo indefinido, se ele for skimless, ele vai se manter de pé? Então, assim, às vezes as pessoas pegam a tecnologia querendo ser hipster, descolado e tal, e se arrebentam, porque não faz o uso da tecnologia adaptado à realidade do negócio, então o cara vai lá e diz, não, não preciso, o arquiteto de dados, por quê? Porque eu tenho um desenvolvedor, e aí confunde o desenvolvedor com o arquiteto de software e engenheiro de software, essa é uma coisa importante também, quer dizer, o arquiteto, eu gosto de fazer uma analogia com a arquitetura e engenharia civil, o engenheiro civil é o cara que levanta o prédio, é o engenheiro de software, o arquiteto é o cara que faz aquela maquete bonita e tal, ou seja, ele mostra os componentes, como eles se encaixam, como eles se harmonizam, como eles devem funcionar trabalhando em conjunto, mas quem implementa o desenho bonito que o arquiteto fez é o engenheiro, aí a empresa diz, ah, mas eu não tenho dinheiro para isso, posso usar uma pessoa só? Pode, não tem nada que impeça você disso, só que você tem que lembrar que o cara tem que olhar para a mesma coisa com visões diferentes de engenharia e de arquitetura, e se ele ainda desenvolver, que provavelmente ele vai desenvolver como engenheiro, ele tem que olhar para isso do ponto de vista de desenvolvimento, mas olhar com um olhar crítico de engenheiro de software para aquilo que ele está fazendo, aí entra a questão de infraestrutura também, que eu falei para vocês, ah, pô, é infracódigo, então deve que faz, aí eu já vi dar ruim, por quê? Por que que isso aqui a API está chamando por uma URL, por que que isso aqui está com IP, por que que isso aqui não tem padrão na chamada? Eu vi, e falei, por que que vocês estão falando assim? Ah, não sei, porque esse aqui só funciona se chamar pelo IP, e esse aqui, esse aqui só funciona se chama pela URL, aí eu olhei, eu falei, o nome disso é DNS, alguém não resolveu, aí eu falei, é isso que dá botar desenvolvedor para cuidar da infraestrutura, enfim, você vai ter esses problemas, porque o cara está preocupado em desenvolver, ele não lembra lá como é que é, classe de IP, DHCP, DNS, DMZ, então tem uma série de coisas que, ah, mas eu fui para a Cloud, só porque você foi para a Cloud não quer dizer que a sua infraestrutura sumiu, ela foi para a Cloud, e na Cloud você tem três tipos, EIS, PAIS e SAIS, então minimamente, porque também tem o BIS, o Backend Desacerto, então minimamente, alguém tem que olhar para isso, para a configuração disso, para como esses componentes estão se falando, porque a empresa tem uma responsabilidade quando ela vai para a Cloud, aí também tem o arquiteto corporativo, arquiteto de segurança, o DBA, o UX, User Experience, ou Designer, engenheiro de software, quer dizer, minimamente, você tem que definir alguns papéis na tua equipe, porque senão todo mundo faz tudo, vai, alguma hora, um pratinho cai e vai dar um ruim, já passei por vários projetos que já deram ruim, a mesma coisa, o cara achou que o arquiteto de dados e DBA era a mesma coisa, não é bem assim, a função do arquiteto de dados deve se ocupar da administração e manutenção do banco de dados no dia a dia, do DBA, o arquiteto, ele vai literalmente desenhar arquitetura de dados, dicionário, quem vai se comunicar com quem, minimamente os esquemas para o DBA implementar, arquiteto de dados e DBA é tipo engenheiro de software com arquiteto de software, o pessoal acha que é a mesma coisa, mas não é, e às vezes, depende do tamanho da empresa, da aplicação, você vai precisar de duas pessoas, um para ser o DBA, um para ser o arquiteto, para manter o negócio de pé, dada a complexidade da arquitetura, da quantidade, ah, porque eu tenho Data Warehouse, Data Lake, BI, filho, só com DBA ou só com arquiteto, esse negócio aí vai virar um negócio estranho. Em cima ainda daquilo que o Anquises falou lá do InfoSQL, do artigo lá do cara, eu gosto muito dessa abordagem dele, que ele falou assim, ah, o Blue Team é o cara que identifica, né, o Orange Team é a galera que protege, então não entra com a questão de conscientização, treinamento, o Purple Team é a galera da detecção, identifica anomalia, facilita as melhorias em defesa e detecção, aprimora as habilidades do membro do time azul e do vermelho. Aí eu tenho o Red Team que é o Segurança Ofensiva, né, a galera do Pentest que vai explorar a vulnerabilidade e tal, eu tenho o Green Team que é a galera que vai recuperar, deu ruim, invadiram e tal, como é que a gente recupera isso no melhor tempo, como é que a gente vai fazer coleta de evidências, como é que a galera do recuperar realmente, coletar as evidências para recuperar. E o Yellow Team que é a galera que constrói, né, é o time de desenvolvimento, né, então aí tem arquiteto, engenheiro de software, engenheiro de desenvolvedor, desenvolvedor de aplicação, DBA, nesses negócios, nesses requisitos, a galera do Orange Team aqui, ó, entra QA, a galera do Purple Team, aqui entra o pessoal do NOC, aqui do Red Team é o pessoal do INS, a nariz de segurança, né, aqui a galera do team tem o SOC, tem a questão de MDM, a segurança defensiva, então pensa, ah, minha empresa não tem como ter todos esses times, beleza, mas no seu time multidisciplinar, auto-organizado, você não consegue empoderar uma pessoa para olhar no time com esse papel de identificar, o outro com proteger, o outro com detectar, o outro com responder, o outro com recuperar e o outro com construir dentro do seu time e capacitar ele, dar instrumentos para ele, para que eles melhorem essa habilidade e mantenham o teu time ali realmente multidisciplinar e coeso para, na hora de desenvolver, entregar a tua aplicação, entregar o QA, e ainda tem mais um pessoal aqui que é o White Team, que é justamente a galera do Compliance, de análise de conformidade, de gestão da conformidade, toda essa orquestração aí de logística, de requisitos, de aceitação, de teste, a parte mais burocrática da coisa, né, de cuidar de toda essa documentação e conversar com essas outras pessoas para que eles entendam esses requisitos. Aí, bom, aí vem ferramentas, né, questão das ferramentas aí, a gente tem, por que que eu falei que eu gosto de mostrar, porque assim, olha, quando a gente está falando de ativos de missão crítica, a gente tem aqui, né, a questão das políticas de prevenção e o monitoramento e respostas do que está na operação, mas aqui a gente tem várias camadas, né, perímetros de segurança, segurança de rede, segurança de endpoints, segurança de aplicação, segurança de dados, quer dizer, para cada camada dessa eu tenho N ferramentas, olha a quantidade de ferramentas que eu tenho para cada camada dessa e as pessoas me dizem assim, vamos começar o DevOps ou o DevSecOps pelas ferramentas, vamos comprar umas ferramentas aí que aí a gente automatiza, primeiro, como é que você vai automatizar se você não tem processo definido, você vai automatizar o quê? O caos? Se você não tem processo definido, se você não tem papel e responsabilidade, quem vai olhar pelaquela automação? Você só vai automatizar problemas mais rápido, você vai gerar mais bugs em produção, basicamente. Então, você tem que estar muito ciente do que você quer alcançar com isso, com essas ferramentas, com essa automação. Mas para se chegar no momento de dizer assim, agora vamos escolher ferramenta, primeiro defina o teu processo, primeiro defina teus papéis e responsabilidade, aliás, primeiro defina os papéis e responsabilidade para essas pessoas em conjunto definirem o processo que elas vão trabalhar. E a partir disso elas definirem aquilo que é possível automatizar. E aí depois disso elas conseguem olhar e dizer assim, olha, vamos escolher algumas ferramentas para isso. Vale a pena. Porque quando você fala de escolher ferramenta, olha isso, você tem aqui, só dentro de Web Security, eu vou ver, não sei se vocês conseguem ver na minha tela aqui onde está o meu mouse, onde eu estou apontando, a quantidade de ferramenta em Web Security. Olha a quantidade e em Endpoint Security ele é dividido em duas partes, prevenção e detecção e resposta. Quando você vai para a aplicação de segurança, você tem o AFI, aplicação de segurança e você tem testes de segurança em aplicações, quer dizer, você tem duas partes aqui. Quando você vai para redes e infraestrutura de segurança, olha a quantidade que você tem aqui. Você vai ter aqui forense e análise de rede, você vai ter aqui a parte de OT e ICS, você vai ter aqui a parte de Advancing Threat, proteção de ameaças avançadas, o famoso ATP, aí você vai ter NAC, SDN, DDoS Protection, DNS Security, Network Fire, ou só de Network Fire, e Deception. Quer dizer, quando eu estou falando só da parte de infraestrutura e segurança de redes, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete categorias, subcategorias dentro dela, melhor, sete subcategorias dentro dela de ferramentas para escolher. Aí eu tenho o MSP, o Advanced, né, e o tradicional. Aí eu tenho o Risk Compliance, só dentro de Risk Compliance eu tenho a Pentest e simulação de vazamento, tem GRC, tenho a parte de Awardments e treinamento, tenho a parte de Security Ratings, tenho a parte de avaliação de risco, visibilidade de risco, quer dizer, olha o tamanho disso, gente. E tem gente que diz assim para mim, não, é só comprar uma ferramenta. Aí quando a pessoa me diz isso, eu só mostro esse quadro aqui, eu digo, escolha a ferramenta que você quer comprar, meu querido, pode escolher aí, tem para todos os gostos e todos os bons. Diga aí para mim, porque nossa. Então, enfim, é isso, quando a gente fala de ferramentas, tem, ó, aqui esse é um do Cyber Security Observatory, né, que é só de, eu acho que esse aqui é o da onde? Singapura, se eu não me engano, esse é o de Singapura, tá? Isso aqui é só da área de segurança, né, das empresas, das startups aí, e algumas já mais consolidadas em Singapura, só deles, só naquele contexto Ásia ali. Olha a quantidade de ferramentas que você tem nisso. E aí a pessoa, tem gente que, cliente que vem quando pede avaliação, diz assim, eu quero uma ferramenta, ferramenta por ferramenta, se você não define pessoas, processos, papéis, responsabilidades, cara, ferramenta vai ser o de menos. Se você começar pela ferramenta, você tá começando errado a tua jornada aí de segurança. Ó a quantidade de ferramentas, quando o pessoal tá falando, essas ferramentas aqui são só das Ibelebs, tá? São as ferramentas que integram com a suite deles. Quer dizer, eu tenho, pra todos os gols, eu tenho a parte de segurança, de colaboração, de monitoramento, de analytics, de deployment, de controle de código, de automação de banco de dados, de continuous integration, de teste, de configuração, de IOPS, de cloud, quer dizer, o que você quer? Essa é a primeira pergunta, antes. Então, eu fiz um, minha big picture aqui, né, essa é uma big picture by Alessandra, e aí eu tento mostrar o que seria uma jornada deve ser COPS by design e by default. Quer dizer, aqui embaixo, vocês vão ver esses papéis, né, sugestão de papéis aqui, service master e process master vindo do exzinho, DevOps engineer, o gatekeeper, o SRE, né, e dando, fazendo uma correlação aqui com aquelas cores lá que a gente viu, mais ou menos, né, ah, pô, eu tenho um comitê de privacidade, eu tenho um privacy tank aqui, quem seria essa galera? Pô, seria um meu, um equivalente aqui, é o meu purple team, aí eu tenho aqui um orange team, eu tenho aqui um green, um Yela, quem seria meu Yela? Meu dev team, tenho o dev, tenho o QA, tenho uma lista de negócio, o ex arquiteto, engenheiro, quem é meu blue, meu time de operação, quem é meu head? aí eu posso fazer um, ele via squad, via charter, via guild, via, enfim, depende se eu estou usando o admin, escala ou não, fazer o head, um pouco do conjunto desses outros que eu tenho aqui, pega um pouco dessas pessoas do yellow, do blue, do orange, para montar o head, fazer uma coisa mais colaborativa, no final também tem um white team ali, que é o time de governança, que envolve compliance, risco, a parte burocrática também de segurança, e quer dizer, olhando nessa esteira, eu tenho vários papéis, várias responsabilidades pela cor do time, aí, e no decorrer disso, eu vou aplicando os princípios, pô, eu começo aqui com os princípios do privacy by design, e eu vou desenvolvendo ele nesses times, e aí eles já chamam do security, o security vai se desenvolvendo entre o blue, perdão, o orange, o green, o yellow, o blue, o red, para chegar no final e dar as evidências que o white precisa, e aqui em cima, eu tenho mais ou menos o conjunto de processos aqui, de atividades, né, pô, desde a engenharia de requisitos, design partners, controle de configuração, controle de código, controle de dependência, gestão de build, SASH, teste unitário, build serve, gestão de defeitos, teste de sistema funcional e aceitação automatizado, provisão de ambiente segregado e automatizado, modelagem de ameaça, dash e ash, quer dizer, eu tenho papéis, possíveis responsabilidades pelas cores dos times, os princípios se desenvolvendo aqui, a minha jornada, ou seja, o meu ciclo de desenvolvimento com algumas atividades, das fases aqui em cima, tudo isso vai correndo numa estrela, numa esteira, né, e aí depois do security by design aqui, eu tenho o meu security backlog aqui, que o security backlog nada mais é do que a regra de negócio, requisito funcional, requisito de segurança e privacidade, então, eu não reneguei a privacidade e a segurança, eu estabeleci requisitos para ele, para que o pessoal aqui do green, do yellow, do blue, do red, possam olhar para isso para construir um negócio legal, ok, para no final, eu dizer assim, olha, eu me preocupei com data protection, né, com a proteção de dados by design by default, ela veio do início ao fim, desde a minha definição de papéis, desde a minha definição de responsabilidade, dos princípios que eu estou seguindo, que foram distribuindo aí nas fases do meu ciclo de vida e de desenvolvimento, de produção, enfim, algumas atividades que envolvem segurança, para eu ter a segurança em profundidade. como o Eric falou, é a questão do UI e UX, né, a gente tem métricas de usabilidade e métricas de experiência do usuário, as duas coisas são importantes quando a gente está falando de pensar a segurança, por quê? Porque as pessoas, elas têm, a memória humana, ela é complicada, as pessoas tendem a cometer erro, as pessoas têm limitações, algumas limitações devem-se a respeito à memória, né, a gente memoriza uma quantidade limitada de coisas por vez, a gente tem a questão da atenção, tem a questão de que as pessoas são associadas, então, aquela questão de, se for uma coisa muito demorada, muito complicada, que ele vai perder muito tempo, pode ser que ele dê um bypass em alguma parte do processo, alguns processos humanos são inconscientes, e tem a questão dos sistemas visuais, né, quando o negócio é mais visual, quando você trabalha a usabilidade de uma forma mais visual, mais explícita, a menção ao hash, não, tem yashi, dash, sash, hash, não, você, você consegue fazer com que ele entenda melhor a questão da segurança, da interação com o sistema, aqui são algumas boas práticas de usabilidade, né, algumas heurísticas para você se preocupar, a questão do idioma do usuário, de design, de aprendizagem, de documentação, de erro, de visibilidade, e algumas questões aí de revogabilidade, satisfação, clareza, ou seja, atributos aí de usabilidade da segurança, né, a questão da consistência, atraso mínimo de autenticação, boas práticas, né, quando a gente junta segurança e usabilidade para chegar na famosa usable security, então, quando você está olhando só para segurança, você fala os seres humanos são uma restrição secundária, quando você está falando de usabilidade, os seres humanos são a principal restrição, então, quando a gente está falando de usabilidade e segurança, a gente está falando de fator humano e segurança, são ambas as principais restrições, a preocupação com usuários normais e os adversários, não é só com um ou com o outro, é com os dois, envolve modelos de ameaça e modelos de tarefas, modelos mentais, que é aquela questão assim, uma coisa é eu modelar as ameaças para fazer os testes, para fazer as validações de segurança, outra coisa é eu modelar o modelo mental, ou seja, como é que o usuário executa aquela tarefa, ou qual seria o caminho mais curto, mais fácil, dado como eu falei, a gente tem restrição de memória, de atenção, de uma série de coisas, para o usuário interagindo com aquele sistema, executar uma tarefa, a tarefa X da forma mais fácil, depois a tarefa E, então, pensar nos modelos mentais, ajuda a melhorar, é considerar métricas, tanto de usabilidade, quanto de segurança, e os estudos com usuários, geralmente, estudos com usuários, geralmente, envolvem, é, ouvir os usuários, né, então, é estudar realmente, não só assim, ah, você achou fácil, não, mas você acha que é seguro, ou ver se ele vai tentar alguma coisa segura, realmente, envolver os usuários, nisso, na, não só na usabilidade, mas na segurança, o ideal é que a gente procure um, um meio termo aqui, uma balança, né, entre ferramentas, recursos físicos e tecnológicos, e pessoas, cultura, capacitação e conscientização, né, encontrar um meio termo, tem gente que acha assim, ah, eu automatizei tudo, ou eu vou automatizar tudo, então, vou demitir a metade, e às vezes não é bem assim que as coisas funcionam, né, questão do compliance aí, modelos de governança, quando você está falando de conformidade, você está falando de dentro para fora, então, por isso que a gente fala que é uma jornada, você tem que entender os princípios e ver como é que você aplica eles dentro do teu ciclo de vida, do teu produto, do teu processo, do teu serviço, da tua empresa, para gerar um produto, uma aplicação, enfim, um sistema, e é de dentro para fora, não é de fora para dentro, ou você organiza de dentro para fora, ou se você quiser fazer depara, como eu vejo muita empresa fazendo, alguém perguntou alguma coisa aqui da LGPD, vai dar ruim, porque eu já vi umas adequações, meia boca aí, que a galera está fazendo depara com a lei, eu falei, minha nossa senhora, isso é coisa de advogado, né, você pegar uma ISO e fazer depara de controle da ISO para artigo da lei, isso aqui foi feito para atender advogado, eu tenho certeza absoluta, porque ele não sabe que é um sistema de gestão, o cara quer, não, o que você vai fazer, não, esses artigos aqui, esses controles, esse domínio da ISO que atende a esse artigo, isso aqui a gente vai fazer o resto, não, o resto a gente não faz, não. Pronto, então assim, quando a gente está falando de governança, voltando, ela é de dentro para fora, né, o pessoal querer fazer depara com a lei, é muito complicado, você tem que organizar a casa de dentro para fora, cara, se você não tem processo, não tem papel, não tem nada, não tem métrica, não controla, não tem governança, porque governança é isso, né, ter controle, como é que você quer fazer adequação para a lei, filho? Vai ficar um negócio assim, meio para inglês ver, né, tipo assim, que é isso, eu tenho um documento aqui, aqui ó, minha política, mas, como essa sua política se reflete nos processos, nos controles da sua empresa, como é que você sabe que ela efetivamente está ativa, né, então, é um negócio que é de dentro para fora. Ah, bom, deixa eu ver aqui, cadê meu mouse, achei. Arquiteturas e camadas, bom, quando a gente está pensando nessa adequação, como eu falei, ela é de dentro para fora, então, pensa assim, cara, metas e objetivos da empresa alinhadas às minhas áreas de negócio, aos meus processos de negócio, que estão alinhadas às minhas plataformas e aplicações, que está alinhada à minha infraestrutura aqui, então, quando a gente olha para o modelo, o modelo OSE ampliado aqui do lado, quer dizer, eu venho desde a minha camada física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação, aí eu chego na minha camada organizacional, governamental e internacional, por quê? Porque eu tenho leis, às vezes eu posso parar só na governamental e não ir para a internacional, porque às vezes a empresa não é uma multinacional, enfim, mas, veja, se eu alinho a arquitetura, eu consigo alinhar essas camadas e eu vou distribuindo aqui, em cada camada, os meus papéis, as minhas responsabilidades, os meus requisitos, os meus controles de segurança. Então, é um processo intrínseco, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu escrevi até um artigo sobre isso no LinkedIn, eu falei, o jeito brasileiro de se adequar à lei geral de produção de dados, aquele negócio assim, meio nas coxas para a lei, para a inglês ver, né? Eles estão fazendo de fora para dentro. E, na verdade, você tem que fazer de dentro para fora. Você tem que realmente olhar para dentro, alinhar esse negócio aqui e ver, bom, o que eu consigo fazer para atender? Porque, senão, você vai entrar nesses mitos, né? O que importa? Não, o machine learning pode morrer, o blockchain pode morrer, só salva os eventos. O log de evento tem que salvar. Ou, então, entra na questão do que o SEC, de colocar o SEC, né? De ser dev, o SECOPS é isso. O DevOps vai reabesteir, o SEC tem que vir lá para arrumar. Não é isso. O dev, o SECOPS não é isso. Ou, entra como esse aqui, né? Esse aqui é bem legal. Do GDPR aqui. Vocês querem que nós mudemos, né? Todo o nosso design de dados por causa de uma lei global de privacidade? Só por causa disso? Aí, o cara olha pela janela, e serve os americanos conversando, né? Ele olha pela janela ali, GDPR. People, you need to see this. Vocês precisam ver isso. Quer dizer, a GDPR veio de uma forma para eles, que hoje a CCPA está lá, e algumas coisas devem entrar agora na, na, esqueci agora, o promotor, o procurador, sei lá, da Califórnia, falou, olha, com Covid ou sem Covid, a CCPA está valendo a partir de julho de 2020. Então, é isso, gente. sobre as boas práticas e as camadas, é essa questão de alinhar, né? Alinhar isso de dentro para fora, porque senão você vai incorrer nesses mitos. Segurança é para limpar a zebra aí do DevOps, e o importante é deixar tudo pegar fogo, mas salvar os logs, né? E não é isso, a grande, grande questão, não é isso. O log é importante? É, sim, é importante, mas se eu tiver feito os logs ruins durante o meu segredo de vida de desenvolvimento, o log também não vai me ajudar muito no final. Eu vou ter matado a machine learning blockchain sem saber por quê. E aí a gente chega no GDPR, né? Tem algumas tirinhas aí interessantes. Deixa eu ver aqui. Estou compartilhando de novo a tela que deu um bugzinho aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo. Ah, são 500 anos de baderna, é verdade, cara. A gente tem 500 anos aí. Eu recompartilhei a tela, gente, só que eu não sei, peraí, eu vou parar aqui, deixa eu ver se ele sai para entrar o meu e compartilhar de novo. Vamos ver. Entrou. Agora entrou. Vai entrar aí para vocês a tela de novo. Ele vai dar um delay, mas vai entrar a tela. Beleza. Recompartilhei aí. É, ele demora um pouquinho. Ele demora um pouquinho para recompartilhar aí, para replicar. No final, a gente tem essa questão dos mitos, né? Que as pessoas achavam que era só uma lei, né? Ah, GDPRs americanos lá. Ah, quer dizer que eu vou ter que mudar tudo isso? Eu vou ter que mudar tudo isso? Eu vou ter que mudar todo o meu design inteiro de banco de dados por causa de uma lei global? Sério? Isso aqui, eu tenho um caso interessante. Eu não sei se vocês... Opa, voltou. Então, agora sim. Beleza. Essa questão do cartão da GDPR, isso aconteceu, por exemplo, com a Salesforce. Eu não sei se vocês sabem, mas ela era single tenant. E ela teve que refazer tudo para multi-tenant, para não perder clientes por causa da GDPR. Então, foi um grande trabalho, muito grande, muito, 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 muito grande. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Então, quando a gente fala disso, é... Tem gente que não acredita, né? que uma lei vai fazer a empresa mudar tudo. Cara, se você não mudar, seu concorrente vai mudar. E aí, você vai perder. Você que sabe. Sobre a questão da lei que eu estava falando, é o seguinte, a gente está no momento em que a gente está no estado de emergência, que o governo federal abriu os cofres para os estados e municípios, beleza, então, os estados e municípios, a gente sabe que estão a bom dilapidar o patrimônio público, né? Com todo tipo de corrupção que você possa imaginar, né? Superfaturando de tudo um pouco nesse estado atual, se aproveitando da situação que o governador e o prefeito resolveram fazer palanque do negócio. Enfim, eles estão pegando dinheiro e não... A gente sabe, a gente está falando de Brasil, não adianta querer ser cego, não adianta querer tapar o sol com a pedeira, eles estão pegando a grana, estão torrando, só que a gente sabe que nem tudo está indo para a saúde, a gente sabe disso. É ano eleitoral no Brasil. Mas veja, o governo está com o cofre aberto e a bom mandar dinheiro. Este cofre vai precisar ser reabastecido. lembrem-se que saiu, inclusive, uma matéria no jornal que as pessoas questionaram, né? Dizendo lá que o governo não tinha provisionado determinadas verbas. Tá? Obrigada, Érica. O governo não tinha provisionado determinadas verbas, ok? E aí, o que aconteceu? ele estava contando com que dinheiro para essas verbas? Umas multas da NPD. Olha que legal. Adivinha quem vai ser a menina dos olhos para ajudar a repor o dinheiro que vazou agora? Se vocês ainda têm dúvidas disso, eu não tenho. Outro ponto para deixar vocês mais entenderem mais do que eu estou falando. O governo vem paulatinamente aí, aos pouquinhos, ele vem deixando a trilha, tipo João e Maria, né? Ele vem deixando lá a trilhazinha de pão dele, ou seja, ele publicou a PNSI, a Política Nacional de Segurança da Informação, ele publicou a cartilha da LGPD para as autarquias públicas, está lá o manual, lá, bonitinho. Ele publicou a Estratégia Nacional de Digitalização do Governo e essa estratégia inclui segurança digital, inclui inclusive DPO para órgãos, tá? Então, veja, o governo está fazendo a lição de casa dele no que compete a sessão lá que trata do tratamento de dados pessoais para o poder público e ele está publicando o material dele, ele está deixando os rastros, pá, pá, o Ministério Público se posicionou contra o adiamento da lei. Vejam isso, o Ministério Público se posicionou contra, o governo já publicou política, já publicou a cartilha dele, está fazendo consulta pública sobre a EOT inteligência artificial, quer dizer, o governo está fazendo a lição de casa dele, ele está fazendo e ele vai precisar da menina dos olhos lá para reabastecer o cofre dele. Vocês acham realmente, eu, sinceramente, o que eu acho que pode acontecer é a lei entrar em 2020, mas a multa para 2021 ou a PL que diz que a lei entra em 1º de janeiro de 2021 e a multa em agosto de 2021. Se eu tivesse, entre aspas, que apostar, eu apostaria nisso. Por quê? Porque se eu postergar muito além disso, eu tenho um risco econômico para o governo que está contando com esse dinheiro de multa, eu tenho um risco de não receber investimentos olhando para um cenário pós-Covid, gente, você tem a Europa que está aportando bilhões para a recuperação da economia e os Estados Unidos trilhões vocês acham que esse dinheiro não chega aqui? Chega, mas só vai chegar aqui em forma de investimento e novas empresas ou, enfim, como é transferência entre empresas se nós tivermos uma lei valendo. Se a gente não tiver uma lei valendo, a gente não vai ver 1 euro do que está lá e corre o risco ainda de não ver também nenhum dólar do que está lá. pela falta de proteção. Então, façam suas apostas, juntem uns pontinhos, porque o governo vem fazendo a parte dele. Ele está aí publicando o material dele, olha, está aqui a política, está aqui a minha estratégia disso, está aqui a minha estratégia daquilo, está aqui no diário oficial que eu vou fazer, estou licitando isso, estou fazendo aquilo. não apostem em uma postergação muito grande para essa lei, porque ela é realmente necessária, não só do ponto de vista dos nossos direitos, tá, gente? Não só do ponto de vista de nós como esticulares do dado, mas economicamente falando, a gente precisa dela. entendeu? Tanto que no meio de toda essa lambança de remendos, né, não chamo de emendas, eu chamo de remendas, aí tem duas pedindo o adiantamento da lei, para ela entrar antes, dado a criticidade da situação, dado a necessidade dela estar em vigor, para a gente conseguir fazer negócios com a Europa, que está lá com não sei quantos bilhões para reerguer a economia pós-comit. Então, quando a gente olhar, a gente não pode olhar assim só do nosso quadradinho lá, a gente tem que tentar dar um zoom out, sabe assim, um zoom out, sair assim, ver tipo Big Brother, o negócio, analisar mais friamente o cenário, talvez, ajude a pensar melhor, porque assim, não é um contexto assim, ah, mas o pessoal que está falando isso é que trabalha com isso, não é só que trabalha com isso, entendeu? Agradeço para vocês, a última apresentação, peraí, as referências estão aqui, todas as referências, eu vou disponibilizar o PDF da apresentação no meu LinkedIn, quem quiser, fica à vontade, e se o pessoal dá o aspo também, depois eu passo o PDF para eles, tá? Agradeço, desculpa o horário, acho que eu também estou em meu tempo, boa noite, muito obrigado por todos que participaram, desculpem as caídinhas aí, vai e volta, por causa da, acho que da internet aí, oscilando, agradeço muito vocês. e aí,